Precisamente, vamos em frente. Gonçalo Ramos, homem do jogo para a Sport TV. Gonçalo, parabéns. Entrada fulgurante, dois golos, dar a reviravolta ao Benfica. Diga-me o que passou pela sua cabeça. Muito obrigado. Entrei com o objetivo de ajudar, de ajudar a equipa. Estou cá sempre para ajudar e para trabalhar e hoje surgiu a oportunidade e aproveitei. E aproveitou em grande estilo. O Gonçalo tinha poucos minutos até ser chamado esta partida pelo Jorge Jesus. É uma forma também de reclamar para si minutos, mais minutos, no que falta desta temporada? Todas as oportunidades são sempre para aproveitar. Sou mais um que está cá sempre para ajudar e daqui para a frente é sempre a trabalhar mais. Com os seus dois golos o Benfica mantém vivo o sonho de poder chegar ainda ao segundo lugar, se bem que não depende de si próprio. Tem ainda também em aberto essa final da Taça de Portugal para terminar a época, no fundo os objetivos que o Mister falou no lançamento desta partida. Sim, ainda há uma taça para conquistar e vamos lutar até ao fim, acreditamos sempre.